Já sabemos que se tivermos uma expressão do tipo x elevado a n, a derivada desta expressão será dada por n vezes x elevado a n menos 1, isto quando n é diferente de zero. Neste vídeo, vamos ver mais umas regras de derivação que nos vão permitir derivar qualquer polinómio. Para começar, vamos falar desta questão aqui. Estamos sempre a dizer que queremos que o n seja diferente de zero. Mas e o que acontece se o n for zero? O que acontece se tivermos uma expressão do tipo x elevado a zero e a quisermos derivar? Bem, para já vamos assumir que o x não pode ser zero. Não queremos entrar aqui pela questão do zero elevado a zero, o que é que isso vai ser? Mas assumindo que x é diferente de zero, qualquer valor diferente de zero elevado a zero vai ser 1. Portanto, o que queremos aqui é derivar uma função que é continuamente igual a 1. Então, e o que será a derivada de 1? Para responder a isso, vamos começar aqui por representar esta função. Vamos ter o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e vamos esboçar o gráfico de uma função de um f de x que é igual a 1. Vamos então ter um f de x igual a 1, ou seja, para qualquer x, f a função é sempre 1. Portanto, vamos ter uma reta em y igual a 1, aqui é o nosso 1, que corresponde ao gráfico de f. Agora, recordem que a derivada corresponde ao declive da reta tangente ao gráfico em qualquer ponto da função. Então, qual será o declive da reta tangente a este gráfico, por exemplo, neste ponto? Ou qual será o declive da reta tangente a este gráfico em qualquer ponto? Sendo que o gráfico da própria função f já de si corresponde a uma reta horizontal, o declive dessa reta tangente em qualquer ponto da função f vai ser sempre igual a 0. Então, o que estamos a dizer é que esta derivada vai ser igual a 0. E isto será verdade para qualquer constante, não precisamos de ter 1. Por exemplo, se a reta horizontal y igual a 3 corresponder a uma função g, por exemplo, a derivada deste g de x, sendo que g corresponde apenas à expressão 3, irá também corresponder a 0. Reparem que também aqui irá corresponder ao declive da reta tangente a este gráfico em qualquer ponto da função, e este declive vai ser sempre 0. Portanto, não é apenas quando temos x elevado a 0 que a derivada vai ser 0. Isto vai ser verdade para qualquer constante. Se considerarmos uma função que corresponde a uma constante e a quisermos derivar, este a corresponde a uma constante, a derivada desta constante, seja ela qual for, vai ser sempre igual a 0. Agora, vamos ver outra regra de derivação. Vamos imaginar que temos este a, uma constante qualquer, e o vamos multiplicar por um f de x. E agora queremos derivar a função obtida por este produto. E isto vai ser igual a quê? Quando queremos derivar uma função multiplicada por um escalar, isto vai ser igual a algo bastante simples. Vai ser igual a quê? Isto vai ser igual ao produto de a, multiplicamos o escalar pela derivada da função, o que também podemos representar fazendo a vezes f' de x. Talvez assim escrito de forma genérica isto vos possa parecer confuso, mas não é. Vamos ver um exemplo. Se tivermos, se tivermos uma função dada por 2, a multiplicar por x à quinta. E quisermos determinar a derivada desta função, o que é que vamos fazer? Vamos retirar o escalar para fora da derivada, vamos ficar com 2, a multiplicar pela derivada, pela derivada de x à quinta. E isto vai ser igual a 2 vezes a derivada de x à quinta. O que, de acordo com esta primeira regra de derivação, vai ser igual a 5, o nosso n, a multiplicar por x, elevado a 5 menos 1, elevado a 4. 5x elevado a 4. E simplificando esta expressão, vamos ter 10 vezes x à quarta. Portanto, a derivada de 2x à quinta vai ser dada por 2 vezes a derivada de x à quinta. E a regra de derivação diz-me que a derivada de x à quinta é 5x à quarta. E ficamos, então, com 10x à quarta. E assim, conjugando estas duas regras de derivação, a nossa vida ficou bastante simplificada. Reparem que, juntando estas duas regras de derivação, estamos a dizer que, se tivermos uma constante multiplicada por x elevado a n, a derivada de qualquer função com esta expressão vai ser dada pelo produto de a pela derivada de x elevado a n, que já sabemos por esta regra de derivação que é dada por n vezes x elevado a n menos 1. Agora, vamos ver outra regra de derivação. Vamos supor que temos a função soma. definida pela soma das funções f de x e g de x. E queremos derivar esta função. Felizmente, a regra de derivação que aqui se aplica vai ser bastante simples. A derivada da função soma, ou a derivada da soma de funções, vai ser igual à soma da derivada de cada uma das funções. vai ser igual à soma da derivada de f de x com a derivada de g de x. Ou dito de forma simplificada, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Isto também pode ser escrito, esta segunda parte pode ser escrita, como f' de x mais g' de x. Vamos ver um exemplo. Se tivermos uma função dada por x ao cubo mais x elevado a menos 4 e a quisermos derivar, isto vai ser igual a quê? Isto vai ser o mesmo que considerarmos individualmente a derivada de x ao cubo mais a derivada de x elevado a menos 4. Vamos ter, então, a derivada de x ao cubo mais a derivada de x elevado a menos 4. E agora, as derivadas que queremos calcular já estão na forma x elevado a n. E isso já sabemos derivar. Isto vai ser igual à derivada de x ao cubo, que é dada por 3 vezes x elevado a 3 menos 1, ou seja, elevado a 2, mais a derivada de x elevado a menos 4. Ora, aqui o nosso n é menos 4, portanto, menos 4, a multiplicar por x elevado a menos 4, menos 1, que é x elevado a menos 5. Isto é feito. Agora podemos simplificar um pouco a expressão e ficamos com uma derivada de 3x ao quadrado menos 4x elevado a menos 5. E agora, com estas regras de derivação, podemos derivar qualquer função polinomial. Vamos ver um exemplo. Se tivermos a função f de x dada por 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 3x menos 100. Quanto será a derivada desta função? Quanto será o f' de x? Tendo em conta esta regra de derivação, podemos considerar cada termo individualmente. Por exemplo, vamos começar por pensar na derivada de 2x ao cubo. A derivada de 2x ao cubo vai ser dada por 2 vezes a derivada de x ao cubo, que será 3 vezes x elevado a 3 menos 1, elevado a 2. E a derivada de menos 7x ao quadrado quanto é que vai ser? Vai ser dada pelo produto do escalar, menos 7, a multiplicar pela derivada de x ao quadrado, a multiplicar por 2, o nosso n, vezes o x, elevado a 2 menos 1, elevado a 1, que não precisamos de escrever. Em seguida, queremos a derivada de mais 3x. Esta derivada vai ser dada por mais 3 vezes a derivada de x. E a derivada de x vai ser apenas 1. Podíamos escrever x elevado a 1 menos 1, ou seja, x elevado a 0, mas isso é apenas 1. E 3 vezes 1 não precisamos de escrever, é apenas 3. E qual é que vai ser a derivada de menos 100? menos 100 é uma constante. E como vimos no início do vídeo, a derivada de qualquer constante vai ser igual a 0. Portanto, daqui sai apenas mais 0. E agora temos a expressão da nossa função derivada, mas podemos simplificar um pouco o que aqui escrevemos. Esta derivada vai corresponder a 2 vezes 3, vezes x ao quadrado, ou seja, 6x ao quadrado, menos 7 vezes 2x, ou seja, menos 14x, mais 3, mais 0, mais 3. E terminamos. Temos aqui a expressão correspondente à função da derivada da função f. E agora já conhecemos várias regras de derivação que nos permitem derivar qualquer função polinomial.